O violento da sequência, neste domingo, o show é com Sly Fox e Super Itamaraty, na soperia do Fernando, entrada do bairro do Anjo da Guarda. Marcos Vinicius, Marcos Vinicius Neste domingo, o Arena na Ponta da Areia é decisão. Vamos lá, torcedor! Você com a camisa do Bascão ou do Fogão não paga ingresso até seis da tarde. E tem mais, até cinco da tarde as mulheres pagam apenas cinco reais. Radiola Reggae Marcos Vinicius O violento da sequência Radiola Reggae Comando Marcos Vinicius O violento da sequência Marcos Vinicius Marcos Vinicius Radiola Reggae Comando Marcos Vinicius O violento da sequência Marcos Vinicius Radiola Reggae Marcos Vinicius Marcos Vinicius O Radiola Reggae Está no ar